Música Numa distribuição Vance Lobisomem Música Música Versão Brasileira Tubla Vídeo São Paulo Música 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 Me passa o cantinho, eu preciso de um cole Ei, Jerônimo, volte ao trabalho Aí vem ele de novo Não me ouviu Eu mandei voltar ao trabalho Ei, cara, tá um calor infernal debaixo desse sol Ei, Tommy, deixa pra lá Ei, troca, ele precisa raciocinar melhor Vamos, Tommy, tá deixando o patrão nervoso, ele vai despedir a gente, esquece isso Ei, o que é isso? Encontrei alguma coisa Tenha cuidado, cara, não queremos estragar Ei, sai daí Ei, sai daí Veja, veja isso Quem foi, cara, você se machucou? Oh, para com isso Parem, estou mandando É, daquela, levanta, vamos Para, cara, chega Eu vou te pegar Para, para, eu falei pra parar Vem, vem Chega, chega Eu vou te pegar Mas o que é isso? O que foi? O que foi, Tommy? Eu me cortei Alguém tem uma caixa de primeiros socorros? Fica calmo O que foi? O que está acontecendo? Fica calmo Esse cara quase estragou tudo Fique calmo, Yuri Está sangrando muito Vai precisar levar ponto É, acho que tem razão Senhor Noel, vim a dar uma olhada nisto aqui Agora não, Yuri Eu tenho um homem machucado aqui Billy, leve o Tommy até a cidade Procure um médico para fazer um curativo no braço dele Nós pagamos a conta Claro Senhor Noel, venha ver isso Mas o que é, Yuri? Que não pode esperar Olhe O que é isso? Já está, Clonzy Olha, por que você não alcança os rapazes E os ajuda com o Tommy, está bem? Na verdade, quando tiver terminado A maior parte do dia já terá ido Então tire o resto da tarde de folga Anda, é melhor se apressar Se quiser alcançá-los Está, está certo Noel, o que quer dizer isso? Depois eu explico Joe pareceu muito preocupado com essa coisa Como foi que ele chamou? Você reconheceu o termo que ele usou Eu pude notar Depois eu explico Nath, lhe chame alguns alunos até aqui Para tirar esses ossos Não coloque na barraca do laboratório Leve-o para a casa de Alverde Certo E Nathalie Cuide para que nenhum dos trabalhadores índios veja isso Podem ficar agitados Andarilho de couro? Andarilho de couro É um ser que assume várias formas É o equivalente navajo de... Licantropo Um maldito lobisomem Lobisomem? Lobisomem? Essa coisa deve ser um lobisomem? Bem, não exatamente Não no sentido do tradicional monstro de cinema do homem branco Sabe? A tradução de Yataglonsi Quero dizer aquele que anda em quatro patas O quê? Deixe-me explicar Um Yataglonsi É uma pessoa que veste as peles de animais fortes Principalmente de coiote, lobo ou urso Ele assume a qualidade desses animais Ganha força E é conhecido por vagar durante a noite Criando todo tipo de façanha Os navajos dizem que pode identificar quando Yataglonsi está perto Pelo som repentino de todos os tipos de barulhos peculiares Em particular, o alto latido de cães Eles também podem dizer quando o homem é Yataglonsi Pois ele assume uma série de hábitos corporais estranhos Como dormir como um coiote, nariz no ânus A casa começa a cheirar urina de coiote Isso é absolutamente fascinante Então, Noé, o que acontece quando se torna um Yataglonsi? John ficou tão nervoso esta tarde O que essas criaturas fazem? Nathalie, você tem que entender que os Os navajos estão envolvidos em tradições e crenças sagradas Como os cristãos no cristianismo Qualquer perversão ou sacrilégio dessas tradições São levadas muito a sério por esse povo São conhecidos por colocar pós nocivos triturados de ossos de crianças em suas tocas Causa doenças, problemas sociais E até a morte Meu Deus Que coisas mais desprezíveis A encarnação do mal Então, como eles o detêm? Se me lembro bem, chamam um ratate, um curandeiro para protegê-los O ratate vem para tentar, tentar pegar o Yataglonsi Mas se ele demorar muito Eles se armam da melhor maneira que podem Ouçam O que foi isso? Talvez um carro na estrada Enfim, é isso que eu sei sobre a lenda do Yataglonsi O que foi isso? Por que demorou tanto? Tiveram que dar ponto Como é que ele está? Está mal Está mal? Muito mal Tiveram que dar ponto Eu disse pra chamar uma ambulância. O quê? Eu disse pra chamar uma ambulância! Oh, meu Deus. Tome. Tome. Escuta, Noa, eu não sou supersticiosa. Mas, realmente, este não é nenhum tipo convencional de animal com o qual estou familiarizado. O que você acha que é? Nathalie, eu realmente não posso dizer o que é isso. Mas veja a estrutura óssea das pernas. Veja atentamente os dentes. Esse animal andava de quadro como um cão. Os dentes são de estrutura canina, mesmo assim têm qualidades humanas. Vamos ter que levá-lo de volta ao laboratório para estudá-lo. Apesar do risco de parecermos malucos. Acho que nos deparamos com os restos mortais de um licantropo. Ora, Noa, você é um homem inteligente. Isso é impossível. Lobisomens? Vocês estão em dúvida? Não seja tão precipitada em não aceitar as lendas. As lendas têm que começar em algum lugar. Talvez esta seja uma criatura de lenda. Você percebe que se esse for um licantropo, pode ser a descoberta do século? E sem mencionar que a pessoa responsável pela sua descoberta se tornaria famosa. lenda. Ah, doutor! O que é o que o senhor acha? Não consigo entender. Eu nunca vi um caso igual antes. Você viu o rosto dele? Sim, eu vi. Está em constante transformação. O que devemos fazer? Devemos chamar o Dr. Brown? Não, isso não é necessário. Faça um exame de sangue e mande ao laboratório. E mantenha-o sob observação intensiva. Sim, doutor. É melhor descansar um pouco. O senhor parece exausto. Sim, obrigado pelo conselho. Sim, obrigado. Onde é que você se meteu? Sabe que horas são? Você sabe onde está o Tommy? Droga. Vai começar de novo? Ei, estou falando com você. Escuta, cara. Tommy está no hospital. Ele está doente. Está se transformando... Muito doente. E o que é que ele tem? Ele pegou uma infecção da coisa que cortou ele onde? É tudo o que eu sei. Bem, agora se não se importa, gostaria de voltar para o trabalho. Ah, bom. Me sinto na minha vida. Quer dizer, ele está mudando, mudando constantemente. O rosto dele não é mais o mesmo de quando entrou. Agora eu preciso ir. Está na minha hora. Olá. Oi. Pois não? Como está indo o paciente do 244? Eu nunca vi. Você é nova por aqui? Ah, não, doutor Brown. Eu ia lhe fazer a mesma pergunta. Substitua o doutor Frederick. Está se transferindo. Ah, eu entendo. Vejamos. Paciente no quarto duplo D212, John Young. Ele recebeu o alto. É mesmo? Uhum. Obrigado. Lindo o penteado. Obrigada. Você viu só? É o médico novo, o doutor Brown. Ele é uma gracinha. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Tchau, tchau. 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 O que tem aí? Uma bala de prata. Eu também. Isso vai cuidar dele. Por que acha que ele vai voltar aqui? Todo mundo está fora procurando por ele. É. Para onde acha que ele vai voltar? Para a toca dele. Estaremos prontos para ele. Veja. Eu vi alguma coisa ali. Ei. Ei. Tchau. 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 É a primeira vez que vem a Flagstaff, senhor? Bem, na verdade... Eu morei aqui até os dez anos, então nos mudamos para Nova York. Bem, parece que não mudou muita coisa por aqui. Isso é bom. Não, senhor. Muita coisa mudou. Se ficar por aqui, vai descobrir sozinho. Na noite anterior... Metade homem, metade besta levou um tiro. Levaram ele para o hospital. Está em coma. A polícia está investigando. Está em todas as rádios. É verdade? Acredita em Drácula? Não. Nem eu. Lobisomens. Não, não. Não posso dizer que acredito. Isso é... Estou começando a acreditar nisso. Muita gente pensa nessas coisas. É... É, acho que pensam, não? Não, não. Está se mudando para essa casa, senhor? Estou, por quê? Não, nada. É só curiosidade. Quanto lhe devo? Quinze. Fique com o truco. Boa sorte. Heinz? Uhul. Onde que? Oh, nais. Oh, claro. Vamos entrando. Estávamos esperando por você. Fico feliz que tenha vindo. A Sra. Carrie está lá em cima esperando por você. Sou o Sam. O zelador. Prazer em conhecê-lo. Sempre recebe as pessoas com uma arma na mão? O que é isso? É só para matar pernilongos. Estão acontecendo coisas estranhas por aqui. Senhor Nalens. Acabei de descobrir que o Conde Drácula é bicha. Ah, é mesmo? O senhor não precisa acreditar em mim. São os fatos. Coisas estranhas vão. Coisas estranhas vêm. Coisas estranhas acontecem por aqui. Oh, meu Deus. Não ouvi você entrar. Oi, sou Paul Niles. Desculpe se assustei. Claro. Terminei de datilografar essas anotações para você. Bem, então, leia. Está falando disso? Caro senhor Niles. Esperei o dia todo, mas o senhor não apareceu. Sendo assim, tive que ir para o escritório. Por favor, ligue-me quando chegar. Atenciosamente, Carrie. Meu avô de Nova Iorque atrasou, mas... Mesmo assim, obrigado. Bom, o que acha? Antes de sua mãe falecer, tentamos vender a casa. Mas com as reformas e a economia em baixa, não tivemos muitas ofertas. Quando soube que estava voltando, pensei em usar o pequeno orçamento que restava para arrumar o sódio. Até decidir o que fazer com a casa. Bem, obrigado. Está muito bom. É o lugar perfeito para começar a escrever. Mal posso esperar para saber sobre seu livro. É um prazer conhecê-la, Carrie. Bom, tem que desfazer as malas. Eu já vou indo. A propósito... Quem é aquele sujeito lá embaixo? Está falando do Sam? Eu não me preocuparia com isso. Ele é apenas o zelador. A propósito, quais são seus planos para hoje à noite? Planos? Não tenho nenhum. Por quê? Porque fui convidada para uma festa de aniversário e achei que gostaria de ir. Tem certeza que não seria inconveniente? Quer dizer, eu não conheço ninguém. Vai ficar conhecendo a todos. É uma cidade pequena. Pego você às oito. Pego você às oito. A festa está maravilhosa. Veja, está todo mundo aqui. Como? Escuta, Nathalie. Eu não me saio muito bem em multidões, mas adoro trouxas surpresas. Mesmo assim, obrigado. Aquele ali é o Mark Russo? Ah, sim. Eu não vejo a Ana. Eu volto logo. Eu soube, eu conheço ela há muito tempo. Ela havia me dito. Também acho, sabe? Eu sempre pensei isso. Eu deveria fazer alguma coisa. É, está certo. Está certo? Ela disse que vinha. Não disse uma palavra desde que saímos da sua casa. Desculpe, eu estou preocupado com os meus pensamentos. Só isso. Você me acha chata? Não. Você pediu que eu acompanhasse esta festa, certo? Não achei que seria um compromisso. Bem, se é isso que você quer, então é o que vai ter. Volte a pé. Eu vou embora. Sabe o que eu penso de você? Que é um escritor esforçado, sem futuro nenhum. Não acredito na palavra. Que bom que a senhora veio. Muito obrigada. Esta aqui é uma amiga minha, Suzy. Vem comigo. Yuri, com licença, por favor. Você está tão linda esta noite, Madre. Obrigada, Yuri. É muita gentileza sua dizer isso. Sabe, você é um estudo. Quer me dar licença um minuto? Estou vendo uma pessoa. Ah, vem cá. Não vá embora. Que tal, Virgínia? Você... Não, aqui não. Isto é uma festa, por favor. Você está tão gostosa. E este é meu grande amigo, o gente fala. Como vai? O prazer é meu. O que foi? Essa música não é linda. Ela não quer ser incomodada. Ei, claro. Me solta. Largue o meu braço. Yuri, pare com isso. Pare. Ah, desculpa, mas este cara aqui também trabalha. Vamos conversar lá fora. Eu já volto. Vamos. Escuta aqui, Yuri. O que está acontecendo com você? Sugiro que vá para fora e tente ficar sóbrio antes de voltar para a festa. E quando voltar, poderá se desculpar com a Natalie. Agora vá dar um passeio. É, eu vou dar um passeio. Eu sinto muito. Ele é um colega meu. Acho que hoje ele bebeu demais, não é? Não se desculpe por ele. Quer dizer, aquele sujeito não tem classe. Acho que tem razão. Ele não tem classe. Sou a Paul Niles. Natalie Burke. Prazer em conhecê-lo. É, não sei não, hein? Vou ver se dá. Boa noite, cavalheiros. Boa noite. Boa noite, senhor Yuri. Em que posso lhe ser útil? Eu esqueci minhas chaves. Importa-se abrir o laboratório para mim? Claro. Vamos. Pode entrar. Pode entrar. Entre. Sabe o que é isso? São os restos mortais de um lobisomem. Um lobisomem. Um lobisomem. Isso mesmo. E eu estou para criar um lobisomem moderno feito pelo... Vamos, me ajude. Vamos lá, beba. Oh, não. Desculpe, eu estou de serviço. Vamos lá. Esta é uma noite especial. Vamos, beba. Vamos. Vai. Vem, Jean, que o meu turno está no fim, eu vou fazer uma exceção. É isso mesmo, homem. Então, a você e bebamos a nossa amizade e ao nosso amigo, o lobisomem. só beberá isso. É. Ótimo. Então, o senhor acredita mesmo nessa história? Sim. É. Minha mãe costumava contar histórias sobre isso. Que mulher. É, eu não acredito. Sou da tribo pandíse. a minha mãe já faleceu. Que Deus a tenha. É. Eu acho que ele já foi embora. Obrigado por tudo, amor. Até amanhã. eia cabalha? eia cabalha? Não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Descoberta que posso abalar a história? Chega de falar de mim. E quanto a você, o que faz? Sou um escritor. Atualmente trabalhando em um estúdio. Verdade? E qual é o tema? Ei, eu adoro essa música. Vamos dançar? Meu lobisomem moderno, feito pelo homem. Acorde. Você desmaiou. Eu sinto muito. Vamos. Eu não sabia. Vamos lá. Isso acontece. Você está bem? Sim. Eu estou. Ótimo. Cuidado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Escuta, mostre-me os restos mortais. É só o que eu penso. Eu teria o maior prazer em lhe mostrar os restos mortais, mas tenho que perguntar ao Noel primeiro. Então, que tal amanhã? Para mim, está bom, combinado. Bem, aqui estamos nós. Quer subir e tomar alguma coisa? É, melhor eu ir embora. Tenho muito o que fazer. Tá bom. Paul? O quê? Bem-vindo a Flagstaff. Obrigado. Quem está aí? É Paul? Sam. Sam, esta é Nathalie. Nathalie, este é o Sam, o zelador. Prazer em conhecê-lo, Sam. Como vai? Estamos precisando sempre de um rosto bonito por aqui. Amigo de Paul é amigo meu. Bem, então até amanhã. Tchau. 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 Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Pode-se ver. Agora deve ser o Noel. Ah, Yuri. O que ele está fazendo aqui? Não sabe que esta é uma área restrita? Ele foi autorizado por Noel. Vai nos ajudar a conseguir mais fundos para a pesquisa. Relaxe. Não há necessidade de mão entendidos. Tire ele daqui. Escuta. Eu não preciso disso. Eu não vim aqui para ser insultado por um psicopata. Ah, me chamou de psicopata. Não, Yuri. Pare. Parem. Pare com isso. Saia daqui. Para fora. Dê o fora daqui. Saia. Paul. Paul. Não, Yuri. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, não tente me enganar. Para com isso. Oh, meu Deus, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah. 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 Oh, não! Não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abre abre! Abre abre! Po? Eu sei que está aí. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? As estatísticas mostram que muitas coisas esquisitas acontecem quando a Lua está cheia. Muitos cientistas acreditam que a loucura da Lua é um mito. Por que está ouvindo isso? Há rituais onde os efeitos da Lua e os transformam em homens. Parece um pesadelo. Eu era um pesadelo correndo pelas ruas, fazendo coisas. Talvez, não consigo descobrir o que é um mito. Talvez estivesse andando dormindo. Meu irmão fazia isso. Que horas são? Cinco e meia. O que é o que? O que é? Escuta, eu falei com os amigos dele, Joe e Billy. Vamos, vamos. Desembucha. Eles disseram que o ouviram se transformar em animal e quando ele os atacou, tiveram que atirar nele. É por isso que ele está no hospital. Pô, eu lamento tê-lo envolvido nessa confusão. Estou muito preocupada com o seu bem-estar. Fico feliz de ouvir isso. Sim. Eu não sei. Bem, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não sei. Eu falo com você depois. É, falo com você depois. Tchau. Yuri, por que fica me olhando desse jeito? Eu falo com você. Eu falo com você. Eu falo com você. O que foi? O que está lhe incomodando? Ah, não é nada. Ora, vamos. O que está escondendo? É que aconteceu tanta coisa desde que descobrimos aqueles restos mortais. Tommy está no hospital e Paul está agindo muito estranho. Acha que está se transformando em lobisomem? Acredita nisso? Eu não sei mais em que acreditar. Você percebe que se isso for verdade, pode ser a maior descoberta do século. Sem mencionar os milhões de dólares que nos seriam entregues para pesquisa. Não estou preocupada com os milhões de dólares. Estou preocupada com Tommy e Paul. Acalme-se. O que está escondendo de mim? Conte-me a verdade. Saberá quando chegar a hora. Talvez seja tarde demais. Dar parece-me a verdade. Quem, por favor, é a subsequentita. O que está escondendo? O que está escondendo? Padre? Tchau, tchau. 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 Você não vai conseguir. Você é insaciável. Foi apenas um golpe de sorte. Você é insaciável. Vamos, arrume as portas. Vamos, arrume as portas. Eles ficam os vencedores. Este é o lema americano. Está tudo bem, porra. Eu posso cuidar dele. Você sai. Eu posso cuidar dele. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?